O Nuno Santos tem sido dos jogadores mais importantes desde que estamos cá e o Nuno Santos continua com a sua intensidade, também tem muita fome, mas continua com o seu grande problema que é o Nuno Santos joga este jogo, joga o jogo passado que não jogou ainda e ainda está meio chateado e acabou este jogo e ele de certeza que já está a pensar no jogo, se vai jogar o próximo e depois se vai jogar a Liga dos Campeões. E isso é um grande problema para o Nuno porque o afeta na semana e digo aqui diretamente porque já o disse muitas vezes ao Nuno e portanto isto é só para...